Como? Como assim? Quer saber? Sei lá. Quer saber? O que é? O que é que tu quer saber? Você sabe o que é orçamento participativo? É quando a comunidade se reúne com os governantes discutem como o dinheiro deve ser administrado em obras que vão fazer melhorias para a comunidade. E que a comunidade escolhe qual obra que é prioridade nos bairros. São chamados igrejas, escolas, sindicatos, grupos de terceira idade, grupos de jovens. Então é importante as pessoas irem a essas reuniões e especificarem bem o que elas querem para depois não reclamar que o governo não está olhando para isso. As demandas são muitas. Nem que o prefeito queira ele vai poder atender tudo. Ele não é o dono do dinheiro. O dono do dinheiro é a comunidade que mandou esse dinheiro para a prefeitura através do seu imposto. Então ninguém mais tem legitimidade do que esse cidadão que está no seu bairro para poder falar o que aquele bairro precisa. E a partir do momento que ela não for cumprida, reivindicar, porque as pessoas têm muito poder. Se fosse para você escolher uma obra para fazer a partir do orçamento participativo, qual obra você faria hoje? Esgoto. Hoje seria a preservação de um centro histórico. Uma escola. Infraestrutura da rua. Qual vocês acham que é a importância do orçamento participativo? Eu entendo que é o maior avanço que tem em termos de participação de gestão pública. O povo é que tem que dizer e o executivo concreto. O orçamento participativo é um instrumento governamental que complementa a democracia, criando um espaço para que os cidadãos possam influenciar ou decidir sobre a distribuição do orçamento público. Se na sua cidade ainda não tem orçamento participativo, sugira aos seus governantes que seja criado. Procure saber onde acontecem as assembleias no seu município e vá às reuniões. Fique também ligado no Portal da Transparência, um canal na internet onde você pode acompanhar os gastos do governo federal. Tchau!